Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Hoje nós vamos começar uma nova série de pinturas aqui no canal. O nome da série vai se chamar... Amores! Então espero que vocês gostem aí das próximas pinturas e desenhos que a gente vai apresentar relacionados a essa série, mostrando aí a diversidade do amor. Né? O amor e suas várias formas. Então, se vocês querem ver como é que ficou o nosso desenho e ficou incrível, continuem o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, pessoal, esse foi o resultado final da nossa pintura. Eu acho que ficou linda. Então espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Pra apoiar o nosso projeto Porque a gente tem uma meta aí de inscritos Que a gente tem que atingir Pra poder entrar nos padrões do Youtube Então por favor nos ajude se inscrevendo Aqui embaixo é tão facilzinho É só clicar ali em se inscrever e pronto Não esqueçam de ativar o sininho das notificações Dar like e seguir a gente nas redes sociais No Facebook e no Instagram Dani Afonso Arte Então tá pessoal, até a próxima Valeu, um beijão, até mais, tchau Tchau Tchau